Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer o emprego. Não vou falar de trabalho. Conseguiu ser promovido? E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonons. Eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E bem-vindas à continuação da nossa série de Marvel Spider-Man no Play 5. No momento, a gente tá no Central Park, jogando basquete aqui. Devem lembrar de quando a lei tem sobre o sistema de monitoramento de crimes orwellianos instalado na cidade. Bom, não está funcionando. Sabem por isso? É isso aí. O Jameson fica falando na rádio. A gente vai ouvir ele. Eu não sei saber a Karina porque eu já joguei esse jogo e ela não. Bom, vamos lá no Empire State. Ah lá. Vou tirar uma foto. Lembrando, os primeiros capítulos eles ainda são parte do... O tutorial dele é dinâmico, né? Enquanto o jogo vai indo, o tutorial vai funcionando. É porque até agora a gente é um... tinha esquecido como é legal. Vou ver se você acha outros locais importantes para fotografar. Um monte de... É... Não é, meu Deus? É... De comandos. Não é que foi de uma palavra. Ah, o senhorita. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avisa que o tira pronto e eu passo aí. É aniversário da Tia May. Muito bom. Muito bom. Tem um tempo sobrando. Vamos ver o que está rolando pela cidade. É aniversário da Tia May. Aí aqui é a hora que o jogo te encoraja a ir para as histórias... para as missões secundárias e explorar Nova York. Que é algo que... Se você for jogar, eu recomendo muito que você faça. você vai andando enquanto a coisa vai acontecendo direto você vai conseguir ver o que está ali está ali portando com armas. Depois, agora. Eu adoro espalhar os valentões. Enquanto a gente está andando pelo mapa cara, Nova York é uma cidade viva, tipo. As coisas vão acontecendo normalmente, né? É que a gente vai jogar basicamente a história, então. Aqui a gente vai abrindo o mapa. Não! Ainda bem que ele não despenca lá para baixo. Olha o Homem-Aranha, né? Se ele despencar... É algo muito errado. Fazer o meu velho Murphy aqui. Esse daí é referência para quem curte Resident Evil 2. O remake do Resident Evil 2. É, o remake, né? Enfim. Basicamente, o jogo tem de colecionáveis, tem as mochilas do Peter para procurar, tem os pontos turísticos famosos de Nova York para você poder ir interagindo. Tem muita, muita coisa. Nossa, tem muita coisa para ver esse jogo, né? É um RPG de mundo aberto na melhor... Olha lá. Na melhor das definições. Tá, a gente tem que ir para o Feast. Para o Feast. O Feast é uma boa tradição. Tá, a gente está em Chinatown. E no nosso mapa eu não consigo nem dar o zoom total para achar ele. Nossa, a gente ainda tem que abrir tudo isso. bom, eu vou e abrir o caminho, então. Não vou nem ser para o lado da China, não. Ah, beleza. Agora apareceu. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, tanto ainda. Lembrando que aqui a gente vai fazer basicamente a campanha principal do jogo. Isso é muito que a gente fica meio perdido, né? O jogo, na verdade, ele faz com que a gente faça outras coisas, né? Tipo, a gente vai fazendo as secundárias. Vai ter várias missões secundárias pelo caminho, né? E cada vez aparece mais e depois que você termina esse jogo ele também aparece mais. Mas a gente vai jogar na verdade aqui a história. É porque a história é o que importa para a gente para depois o Homem-Aranha 2 saber lá quando ele sair. Inclusive, na época que a gente está gravando essa série o Homem-Aranha 2 ainda não saiu mas estão começando a sair vários e vários começando a sair vários e vários rumores e especulações sobre o que vai ter no jogo. Até hoje tudo que tem no jogo é uma propaganda de vídeo de YouTube e um teaserzinho de um minuto que saiu ano passado mostrando o vento. O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando para a festa. a Tia May agora a gente está como o Peter no Feast que é basicamente o asilo o albergue onde a Tia May trabalha nesse universo nessa história aqui. Oi Peter e aí pessoal como está o jogo? Como você acha que está? Eu estou ganhando caraca galera só vendo o canal ali só dando uma passadinha lembrando que nos episódios anteriores a gente já saiu no braço com um dos ilões que é o o piso do crime e se você não viu o link vai estar aqui na descrição você conhece esse personagem da história do Homem-Aranha o senhor Martin Lee? Olha minha tia favorita Martin Lee? Eu não lembro desse nome Peter eu te amei que ajuda eu te amei ah sim claro tem umas caixas pesadas não 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 tipo ainda não quer dizer eu vinha eu só queria conversar tá bom tá bom Peter o que aconteceu? quer dinheiro? não quer dizer meu aluguel está atrasado mas não eu estou eu estou bem problemas com amor de novo? que? não nada a ver queria que você e a Mary Jane se entendessem ela é ótima ela é mais vocês teriam uns filhinhos lindos uau peter o que foi vai pode me falar porque a hora que ele está sentado na disposição ele viu a faixa ela não nos últimos anos sei lá você me ajudando na faculdade trabalhando aqui você sacrifica tanto e não pede nada eu só queria que houvesse mais gente como você ele está certo há cinco anos você chegou aqui inspirada pela minha missão de ajudar o próximo agora é você que me inspira obrigado por tudo ó há muitos anos de serviço olha lá a festa da firma lá a primeira fez o bolinho aniversário aniversário da tia Mary olha esse uns carvinho no bolo ali ele estava com 65 anos obrigado por organizar tudo isso ah queria ter feito mais bom a May sempre diz que se você ajuda alguém ajuda todo mundo ah bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles opa está vibrando o celular aqui eu tenho que obrigado de novo pela festa e tudo foi muito legal percebeu que ele deu uma olhada meio estranha Peter mensagem da Yuri como você não conhece ele eu não vou falar nada sem spoilers sem spoilers é que é nos quadrinhos não é um spoiler mas ah mas quem não leu os quadrinhos ah que bom ele corre eu estava tentando fazer ele mais rápido mas não estava indo ó corre sem caminho ainda a Karina falou de estamina porque ela está já na pegada do Zelda quem acompanha o canal quem quem está vendo conforme o tempo está indo quem é seguidor está com o sininho ativo sabe que a gente já fez um um vídeo de Zelda o alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou pode dar uma olhada e no momento que a gente está gravando os vídeos do Homem-Aranha para sair todo dia meio dia no canal a gente também está fazendo lives de Zelda é a gente está fazendo a série do Zelda Breath of the Wild só que em live porque o jogo é bom o Homem-Aranha também é um RPG de mundo aberto vamos dizer não semi-aberto mas o Zelda é gigantesco então não dá para fazer em vídeo o Homem-Aranha já é gigante essa série já vai ser muito grande essa série vai ser gigante mas é o Homem-Aranha merece já tem a musiquinha agora tem essa música épica de filme de Super-Aranha que é tão Spiderman Spiderman bom vocês viram que a Yuri falou que a casa de leilões que está vendendo as propriedades do Fisk teve um alarme que disparou eu te amei eu tive que ir para o laboratório me desculpa não precisa se desculpar só queria que soubesse que o que disse significa muito para mim sempre me pergunto se estou fazendo certo com você para de se perguntar depois de perder os meus pais e o tio Ben eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você ah, ele prendia fé na árvores eu só queria que você soubesse disso eu não sei o que Central Park Central Park? eu não sei o que meu Deus é por aí a gente se vê eu te amo agora vou fazer uma coisa já que você falou curiosidade você que está assistindo comenta aí para a gente se você sabe o que é o Central Park eu não vou falar o que é eu estou curioso só pela só pela referência você sabe a gente saber mais ou menos a idade pela resposta o que é o Central Park e a gente vai responder no próximo vídeo no próximo vídeo a gente fala o que é o Central Park para quem fica curioso a gente vai ficar respondendo no próximo vídeo e olha lá olha os capangas do Fiske eu estou perdendo a paciência onde está a pasta e eles não são capangas do Fiske exatamente agora que eu vi a máscara mascaras quem são esses caras somos os únicos aqui vamos achar a pasta ou você morre ai ferrou ela morre se me notarem preciso atacar em silêncio Yuri o alarme silencioso era sério bandidos de máscara e uma refém parece um assalto em curso entendido enviando unidades enquanto isso não deixa a situação piorar beleza tô tentando né já errei o caminho é então a gente tá num labirinto vou ser discreto não posso alertar os outros já era você percebeu alguma coisa no idioma que esse cara falou? ele não falou em inglês ou no caso aqui em português em português você não percebeu nada? não, não me atende tá bom vou jogar a teia do alto bom plano opa opa cuidado fica quietinho agora tem alguém vindo vou me ver aqui embaixo já tá acabando tem mais alguém aqui eu juro ela deve tá com a pasta e aí e aí é isso? é isso? é isso? Ah, tá. Nossa, cara, desculpa, mas eu não sou um super-herói. Eu sou mais fanático. Não, mas eu queria que se mais alguém ouvir, a moça vai morrer. Ih! Isso com certeza é da... Parado. É da quem? Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso, gente... O que é a Mary Jane? O que é a Mary Jane? Oi, Pete. Oi, Pete. Então tá, então nesse universo... Ela já sabe o... E a tia May não, né? Bom, eu tava. Eu acho que isso é seu. É, valeu. O Robbie te pediu pra cobrir uma invasão pro clarim? Bom... Ela trabalha no clarim diário. O Robbie sabe que eu tô aqui. Oxi! Ah, no filme ela é atriz. É um outro universo, né? O Marvel é outro universo. É isso que eu ia falar, ela é atriz do... Tobey Maguire, né? A gente tá com a skin do Tobey Maguire, mas não. No universo do jogo. 15 minutos antes. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo, tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa, é que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui, vamos aproveitar a chance. Obrigada. Olha só como ela está esperta. Craig? Deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Suporte ao cliente. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baku quando quiser começar. Certo. Ah, Katana. Masamune. Que bom. Que bom. Que bom. Uma madura. As vezes parece que o mundo gira em torno de garotos fantasiados que se metem em brigas. É, Maridine. Então, a gente vive numa realidade. Tudo bem. Vamos conversar. Filmes da Marvel. Uma exclusiva Kakimombaku. Nossa, o que que é isso? É o Mifune? Exato. O senhor diz que tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas para ele. Vamos prosseguir, por favor. Inscreta. Daqui a pouco... Que bom. Vamos. Que bom. Que bom, vamos lá. Vamos ler elas. Vamos ler. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque eu fiz que gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. É que pergunta discreta, né? Não que eu soubesse. Sabe? Se ela achou que ela ia falar... Então, tem. Deixa eu te contar aqui. É, não. Mas é Miguel. Ela tá fingindo que ela é uma jornalista de arte pra cava a coisa, né? Claramente jornalista de arte. Então, mas é isso que eu tô falando. Nós tive que perguntar o que ela fez. Note os entalhos dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos. Ela tá ignorando, tá vendo? Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com o meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que o seu nome era família? Vamos tirar foto sua, sim. Eu tenho prova já, evidência. Ué. Achei. Ah, tá. Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós. Falei, se inscreveu a câmera na cara dela. Né? Achei que os leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Ih. Hum. Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Isso não devia estar aqui. Alô? Craig? Craig, eu te ligo depois. Não sei. Ah, ela não vai. Por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse... Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Você só tinha memória educada, na verdade. Aqui, né? Quase nada. Hum. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Hum. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando, a história ficou bem. Obrigada. Como assim ele precisou remarcar? Quieta. Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Hum. Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu sei que peguei a senhora jornalista investigativa. Não, 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 não. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela está brava. Ótimo. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Uhum. Aham. E aí, Craig? Vai fazer ela virar para lá ou não? Claro, Craig. Nossa senhora, tia, vai para outro lugar, por favor. Estão te chamando lá no icon, ali, ó. Não acredito em você Nossa, tia E ela não Será que não tem nenhuma pista por aqui? É o Neo atrás deles Mas parece diferente Tá olhando pro outro lado Tá com uma mão pra baixo Essa mão tá no meio E a outra tá pra baixo Ela não pode encostar nisso aí Ela deve ser bem próxima do Fisk Tá vendo? Ah, tá É o Cetro Notável pro seu design 5 pontos de articulação Boca fechada Mais um Mais um Mais um Ah, a mãozinha é lá Quase Mas ainda falta uma parte Já vi isso antes Tem algo errado Tem que juntar nessas outras coisas aqui? É, a outra mão é mais pra cima Ah, a mão é aberta Mas a mão tá aberta Não, mas tá curvadinha Se encaixa Mas não é a certa Ué Porque, olha Não Olha lá no folderzinho De novo Tem alguma coisa na mão dele O que é? A mão tem que tá mais pra baixo Não Não dá mais pra mexer? Não Oxi Esses itens dele aqui Que tão Não dá pra combinar os itens? Não Tô achando que não Tentando tá com esse daqui Tá bom O que é isso? O que é isso? Tá estranho Tava parecendo aquele outro Norman Osborn É? Norman Osborn Ih, conhece seu nome O que é bafo? Ih, rapaz O que? Quem conhece o Lord Homem-Aranha? Você, você não pode Ih Norman Osborn O famoso Duende Verde É, esse a gente parece que esse aí tinha no show Cadê a estátua? Lá, lá, lá dentro Ih, rapaz Agora você percebeu que é outro idioma Tá, ele tá falando num idioma diferente Que eu não sei qual é Tava tentando chegar na saída Quando eu te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei Há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E Eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim que eu imaginei Pois é, Peter Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco Sim, tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras Antes de continuar Por favor Não me machuque Ah tá, ela se deu Opa Essa não pode ser visto Ih, missão fracassou, amor Foi mal Que tristeza Tá bom Eu não gosto de stealth Em jogo de super lenoide Desculpa Ok, Pete Tô escondida perto da entrada É só dar um sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fisk É pra fazer um laboratório De pesquisa secreto pra isso Não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fisk Ele compara com a caixa de bando Mas você tem que ir de cima Porque aí já te viram já Ah, um monte de gente já te viu Tem que ir um pouco Tem muito comando Tem muito comando Não Ok, Pete Tô escondida perto da entrada É só dar um sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fisk Pra fazer um laboratório De pesquisa secreto pra isso Não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fisk Ele compara com a caixa de bando Coim Não é qualquer coisa que abala o Fisk Precisamos tirar você E essa pasta daqui Aguenta firme Eu não quero que estão aqui Acho que foi o que você pegou É melhor ficar quieto Por favor Eu me machuque Pronto Não tem como a gente saber Quantos ainda faltam É, falta uma galera Tem que fazer o Stealth Um por um Não sei Tem que ir Destinar eles e eles Por que eles estão falando Não sei Talvez Mandarim É mandarim? Ai, tinha mais Que saco Cara Tinha esquecido Da parte chata Desse jogo Ah, tá Acabando Eu acho que você já põe a fuga Eu acho que você já põe a fuga Eu acho que você já põe a fuga O que você pode fazer? Não! MJ! Ah, pronto. Nossa! Ah! Ah, não! Ah tá, era pro jogo fazer isso mesmo. Ah, é, né? Nossa, achei que a gente tinha tomado o Game Over outra vez. Ah, obrigado, jogo. Ah, obrigado, jogo. Não é legal, pessoal. Agora é a parte de regular. É, pra mim isso aqui é um beat em up, né? Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Outro fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é fantasma. Não é legal! Não é legal! Não é legal! Não é legal! Beleza! Enfrentar fantasmas continua na minha lista. Oh! Vixe! Essa aqui! Essa aqui é a arma dele que salta esse poderzinho. Vai fazer mais sentido daqui a pouco. É, porque aí surgiu um negócio bem natural. Não é bem natural não, né? Não é legal! Você é um inimigo muito mal, né? Você está atassada! Não é legal! Não é legal eu que você mesmo. Não é legal, gente. Não é legal aí. Não é legal! bom galera já tá pegando aqui no nosso tempo de vídeo então se vocês viram até aqui estão curtindo o vídeo deixa o like para gente agora o momento importante é vamos ver parece antigo eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso mas é trabalho para depois eu falei com o craig você não é a repórter que ele ia mandar você nem trabalha na heritage arts nunca falei isso oi mary jane watson clarim diário você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui para ficar registrado eu já tinha essa foto já mas eu não e o dinheiro de todos os bens roubados que eu fiz que lavou na casa de leilões seu editor vai se ver com o nosso advogado e aí sim chegou o boi velho zap zap a lá nossa como eu tenho raiva de quem fala zap zap se você fala zap zap muda e os últimos seis meses nunca existiram e o jogo tem história bastante cutscene mesmo o nosso tempo de vídeo a gente tem que adequar as cutscenes né no caso desde quando que virou um restaurante italiano sei lá mas que bom que tem essa batata pois é a melhor da cidade então como vai tudo no clarim bom é bom recebi uma mensagem em caixa alta do rob sobre a minha palhaçada hoje tem uma reunião com a equipe jurídica de novo assim que ele lê a sua matéria é promoção garantida então esses mascarados o que acha só coisa de rotina em você acho que tem algo maior por trás não vamos falar só de trabalho e como vão as coisas conseguiu ser promovido não não vou falar de trabalho conseguiu ser promovido claro mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões eu eu to bem onde quero tá onde devo tá parece quase mais importante que o outro emprego eu nunca ouvi você falar assim muita coisa muda em seis meses essa reconciliação por que me chamou aqui pete sabe só um jantar entre amigos é o que somos é bom podemos ser se você quiser tem uma bela bagagem aqui é tem mas é tão ruim assim bagagem pode carregar coisas boas tipo dinheiro e chaves hidratante de amora meu deus hidratante de amora isso é uma pegadinha não é salvou pela sirene te ligo depois vai é sempre assim né sempre as conversas inacabadas claramente foi por causa disso que eles terminaram o fato dele tá se arriscando com o Homem-Aranha e esse easter egg aí e aí lembrando isso foi em 2018 né infelizmente agora o Stanley faleceu né ele faleceu o segundo ano depois desse jogo aí mas sempre tem uma easter egg uma participação dele como tem na maioria dos filmes da Marvel bom beleza eu sei que eu tenho que salvar o mundo e seguir os crimes mas eu preciso terminar o vídeo também né peter então a gente vai terminar nessa bela vista de Nova York humm ai bom a gente vai atrás do choque aí no próximo vídeo então que vida mais comum a sua peter parker que vida mais comum a sua peter parker e a gente continua com essa vida comum do peter parker no próximo vídeo é lembrando que se você não for inscrito se inscreva no canal ative o sininho você vai receber as notificações de vídeos de suas lives e dos novos vídeos que saem todo dia meio dia no canal bom vamos lá que pelo jeito já deu ruim o rádio tá gritando no próximo vídeo a gente enfrenta o choque nossa doutor Otto falando ele não consegue terminar o vídeo eu não me importo com eles mas se conselho a aparecer novamente não esquenta doutor me certifiquei de não deixar mais nada aí mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele tem uma galera que não gosta muito dele aquele paspalho do Jameson e sua manada de bus as pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar pessoas como nós falou e disse doutor se cuida ironia hein doutor até a próxima valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma